Hey, eu sou o Diego Durante e bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vocês estão bem? Porque eu tô bastante bem, apesar dessa espinha monstruosa no meu rosto. Hoje nós vamos falar como isso vai estar no título de filmes LGBTQIA+, no Telecine. Todo filme conta alguma história, claro, né? Você já sabe disso. Mas você sabe quão poderosos são os filmes LGBTQIA+,? Seja na questão de representatividade ou até mesmo pra ensinar alguma outra pessoa, mostrar como realmente acontece. E isso nem todo mundo tá acostumado. Então esses filmes são excelentes pra todo tipo de ocasião. Tendo isso em mente, eu vou fazer uma listinha maravilhosa e lindinha de filmes LGBTQIA+, no Telecine, pra você se divertir, aprender, chorar e muito mais aí com o que você estiver sentindo. Então sem mais delongas, vamos pra essa listinha que não tem ordem de melhor ou pior. Aqui eu coloquei só de 1 a 7, pra você assistir e ser feliz assistindo esses filmes LGBTQIA+. O primeiro filme que eu coloquei é The Rocky Horror Picture Show. Nesse filme, durante uma tempestade, fura o pneu de um jovem casal. E eles devem procurar ajuda num lugar meio estranho, talvez. E nesse lugar meio estranho, eles encontram um cientista que tá criando coisas novas, que é o Rock. E a partir daí, temos a premissa da série. E tem a questão de transgênero, tem a questão de liberdade de expressão. Eu acho esse filme fenomenal. O segundo filme dessa lista é Tomboy. Na França, a pequena Laurie se muda com os pais e a irmã para outro bairro. Buscando fazer amigos, neste novo bairro, ela sai pra brincar e acaba conhecendo a lista que ela confunde com o garoto. Laurie, então, decide assumir a identidade de Mikael em segredo. Somando aí pra essa nova amizade do filme Tomboy. E isso, claro, acaba despertando certos questionamentos. Então esse filme é aquele que vai te fazer pensar, vai te fazer conhecer mais sobre o universo. Então é bem legal Tomboy no Telecine. A terceira posição, acho que todo mundo já assistiu. Me chame pelo seu nome. É incrível e não podia deixar de estar nessa lista. O filme é vencedor de Oscar, de roteiro adaptado. E se passa numa região bucólica da Itália, no ano de 1980. Onde o acadêmico Oliver acaba se mudando pra casa de um professor e conhece... E acaba conhecendo Hélio. E aí, já sabem, né? A partir deste conhecimento começam a surgir novos questionamentos. O Hélio é uma pessoa muito nova e tá se conhecendo, conhecendo o seu corpo. E ele acaba se questionando quanto a sua sexualidade. E é bem legal ver a trajetória de uma pessoa que vai se descobrindo ao longo do tempo que ela não é aquilo que ela imaginava que ela era. E que pode causar bastante confusão na cabeça dessa pessoa. Mas quando tem alguém do lado, isso se torna fichinha. Então, me chame pelo seu nome e sai nessa lista. Na quarta posição, eu coloco aqui Priscila, a rainha do deserto. Aqui temos um filme da cena drag. A drag queen, Bernadette, se une aos seus amigos que no palco assume personalidades um tanto quanto diferentes. A bordo do ônibus Priscila, esse grupo se aventura pelo deserto, onde irão encontrar aventuras e temores. E esse filme também é vencedor de Oscar. Aqui, de melhor figurino. O quinto filme que eu vou colocar aqui é Praia do Futuro, com o incrível Wagner Moura. Aqui, o Wagner Moura é um salva-vidas na Praia do Futuro. E o seu irmão tem uma grande admiração por ele. Tendo isso em mente, ele vai acabar salvando pessoas aleatoriamente. E vamos conhecer mais um personagem nessa história. E que deixa o filme super mais interessante também. Então, Praia do Futuro está aqui nessa lista. O sexto filme e penúltimo filme é um filme tão fofinho que você provavelmente já assistiu. E é Eu Não Quero Voltar Sozinho. Aqui temos Leonardo, um protagonista cego. Que ao encontrar Gabriel, tem a sua vida virada de cabeça pra baixo. E começa aí um romance. Uma coisa legal, uma coisa bem adolescente. Mas que mostra também o conhecimento do novo e do desconhecido. Eu acho que é bem legal esse filme. A forma como eles abordam tanto a questão de um homossexual com uma deficiência. E como as pessoas tratam ele. E também o conhecimento dele, né? Porque além daquela deficiência, ele tem todas as outras coisas pra pensar e descobrir. Então, eu acho bem interessante o modo como esse filme aborda as questões sexuais aí. Claro, tudo de maneira extremamente leve. E fechando nossa lista de sete filmes, eu coloco o retrato de uma jovem em chamas. Na França do século XVIII, a mãe de Heloise contrata uma pintora pra que essa pintora faça um retrato da sua filha. As duas começam a passar dias juntos até que a pintura aconteça. E aí, já viu, né? O relacionamento delas começa a ficar cada vez mais intenso. E, né? Elas vão se entrosando mais e se conhecendo. E aí, vocês já sabem o resto dessa história. E se você não sabe, eu vou deixar o link pra você assistir o filme lá no Telecine. Que é incrível. O filme é dirigido por Celine Schiama. E ele foi indicado ao Globo de Ouro. Pra melhor filme estrangeiro. E também, A Palma de Ouro em Cannes. Esse filme, então, ó. Só prêmio legal aqui. E esses são os sete filmes pra você assistir. Que vai causar todo tipo de reação aí do universo LGBTQIA+. Tem filme com drag, tem filme com trans, tem filme com lésbica, com gay. Então, se você quer informação, pega essa lista, assiste esses filmes que você vai amar. E se você ainda não assina o Telecine, assine. É muito bom. Tem uma cacetada de filmes legais. Animação, 3D, live action. Tem várias coisas legais. Filmes premiadíssimos. E essa cinelista aqui de filmes LGBTQIA+, lá, é bem completa. Aqui eu coloquei só sete. Que eu já assisti e achei bem legal. Então, você também deve assistir. Beleza? Então, se você já assistiu algum, deixa aí nos comentários. E se você lembra de mais algum outro filme lá no Telecine LGBTQIA+, deixa aí nos comentários também. Que eu vou adorar ler. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí nós vamos lá. E aí Obrigado.